O Percursor Estourado Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importam as costas e dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Esprevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico a linda história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora, meu amigo Valdei Mangueirabá Forro Vídeos É pra tocar meu coração E eu tenho vídeos, música É na pegada do Godinho É na pegada do Godinho Oh, levanta cedo Fala, puta, que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr Em todo canto A humildade, a disciplina Dos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha E o cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu mostro que mereço meu trabalho E eu vou, eu vou E vai com nada, vai que já Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em casa me esperar Olha que eu vou, eu vou Vai lá, vai que já Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em casa me esperar Mas eu tô perdido Nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cinda, é a poça da natureza Mulher bonita e a fraqueza Todos os vaqueiros desse mundo É minha cinda, é a poça da natureza Eu tenho a senha e com certeza Eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Eu vou com nada, vai que já Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Tá em casa me esperar Olha que eu vou, eu vou Vou lá, vai que já Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água Eu vou, eu vou, eu vou Vai lá, vai que já Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada que gosta de comer água tá em casa a me esperar Vai na pegada do baguinho de velho É o Zé Vaqueiro original Saí pra dar um rolé de moto e pra matar curiosidade fui na rua dela E quando dobrei na esquina a cena que eu vi acabou com a minha vida Ela beijando outro cara sentada na calçada na frente de casa E a mãe dela tava do lado não deu pra eu voltar fiquei todo errado É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, bebo, hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto O original Saí pra dar um rolé de moto e pra matar curiosidade fui na rua dela E quando dobrei na esquina a cena que eu vi acabou com a minha vida Ela beijando outro cara sentada na calçada na frente de casa E a mãe dela tava do lado não deu pra eu voltar fiquei todo errado É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, é hoje que eu choro Hoje ficar sem você é pior que queda de moto É hoje que eu bebo, bebo, hoje que eu choro Choro ficar sem você é pior que queda de moto Hoje ficar sem você é pior que queda de moto O original É pra jogar no coração É pra jogar no coração Chama! Vai! É... 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 Cê é pegada de roqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, roqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de roqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, roqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz A Lugandã, essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Lá, 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 E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tamo junto e misturado Meu bem, querido Fernandes Obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu paraqueiro João Gomes Que Deus abençoe Chama no frisão Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Saudade Pego meu carro e saio pras ruas Saudade 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 Pra te esquecer ainda não tô pronto De coração pra coração Zé Vaqueiro Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rum a outro Se não vai me dar rum a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rum a outro Ficar sofrendo não sou louco Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rum a outro Se não vai me dar rum a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rum a outro Se não vai me dar rum a outro Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar rum a outro Se não vai me dar rum a outro Ficar sofrendo não sou louco Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar rum a outro Ficar sofrendo não sou louco Uh... 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 Oh Um Ori Oz Não me deixe que eu toque tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor Que é amor, amar, amor Não me deixe não Não me deixe que eu toque tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não, me deixe não Não me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não Que é amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amar, amor Não me deixe não, meu amor Vai começar o repertório de Giovanni Edson Como pode ser gostar de alguém Esse tal alguém não sei se eu Fico desejando nós Gastando mapo do sol postal Mais ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só de pedir me lembro Minha linda flor O meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo Estou em treca ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Tênis e história Alô Ville, meu amigo Luquinhas Me chama, me chama Alô Massau, meu irmão Cê tem a Senra Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Quero dançar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Vem nada de bater O que é que eu faço pra mudar? Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Eu sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nóis da garganta Pense você a me pensar Foi pouco a pouco o coração Vai perdendo a vez Perdendo a dor Salva-me do vazio Salva-me da soldão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me salvar Salva-me da soldão Salva-me desse frio Não me deixe sozinho Vá Onde propõe a continuar Porém amor é uma palavra Que deixa a gente a duvidar É ele que divulga a sonho Coral de carouro Coral de carouro O coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da soldão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me salvar Salva-me da soldão Salva-me da soldão Salva-me desse frio Não me deixe sozinho Mas Salva-me da soldão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me Salva-me da soldão Salva-me da soldão Salva-me da soldão Salva-me da soldão Salva-me desse frio Não me deixe sozinho Mas Você não trata hoje Alô, Mungi do Carvalho Diferentos igual Olha a pegada Diferentos E lá o de Thiago Vix Melhor do vale do São Francisco Cê tá se do acordo Diferentos igual E pê divulgações O moral da divulgação Diferentos igual Mas não me ver Nada entendi Foi tudo, irmão A gente vê de tudo Mas não é pra ser Eu mei de casa E olha só você O tempo passou E alguém ficou pra trás Eu tô jazinho aqui Nesse quadro da mão Ninguém pra eu trair Ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção E você aqui É dupla solidão Eu tô jazinho aqui Nesse quadro da mão Ninguém pra eu trair Ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção E você aqui É dupla solidão E pê divulgações Com o moral da divulgação Sozinho Sozinho nesse quadro Eu me repeti Me engolhei bem fora No meu coração E me convencer Mas não me peguei Nada entendi Foi tudo, irmão A gente vê de tudo Mas não é pra ser Eu amei demais E olha só você O tempo passou Eu me repeti Eu me repeti Eu tô jazinho aqui Nesse quadro da mão Ninguém pra eu trair Ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui É dupla solidão Eu tô jazinho aqui Ninguém pra eu trair Ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui É dupla solidão Olha a pegada É dupla solidão Eu quero ser um veque Nem robo E viver por amor A vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um veque Nem robo E viver por amor E viver por amor A vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Eu vou botar na boiada Eu vou botar na boiada Já deixei minha senha preparada Já deixei minha senha preparada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Bora lhe apresentar na boiada Se eu vou botar na boiada Eu vou botar na boiada Paredão Paredão do gordinho Paredão do perute Paredão do perute Paredinho do pé Bota pra tocar aí Isso é uma canção Isso é cassis do acorde Foi covardia o que fez comigo Você deixou o vaqueiro ferido Tô mal Foi um golpe fatal Dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra te merecer Ninguém Te amou como eu te amei Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu E ninguém me sento comemora Agradecendo o adeus Nenhuma lágrima minha você vai ver Tô desatando todos os nossos nós Ainda bem que me livrei de você Pra encontrar alguém melhor Hoje eu vou beber Ter um barro Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Hoje eu vou beber Ter um barro Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando ele ganha sempre comemora Agradecendo o adeus Agradecendo o adeus Pra esquecer que eu te amei por dois 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 Pra esquecer que eu te amei por dois